Vamos chamando agora o Michel Moreira, trabalha com o Bruno Inácio. Homem é preso em flagrante após ameaçar a própria mãe. É isso aí, meu querido? Boa tarde. É exatamente isso, Tony. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. Nós estamos agora na cidade de Morretes, acompanhando essa situação também. Vamos levar agora essas informações de um rapaz aí de 24 anos de idade que foi preso pelas equipes da Polícia Civil após ameaçar a sua própria mãe de 45 anos de idade. O caso aconteceu aqui na cidade de Morretes durante a última segunda-feira, ou seja, ontem, portanto, viu, Tony? A vítima compareceu aqui à Delegacia da Polícia Civil do Paraná, em Morretes, e relatou ter sido alvo de ameaças por parte do seu filho, com quem enfrenta uma situação recorrente de violência doméstica, de acordo, então, com essa mulher de 45 anos de idade. Diante, então, das informações, uma equipe da Polícia Civil iniciou ali dirigências para localizar o autor nas ameaças. Os agentes de Polícia Judiciária conseguiram localizar o suspeito e o conduziram até a delegacia para os procedimentos legais. Ainda de acordo com o que disse o delegado de Polícia Civil, o doutor André Rosa Silva, abre aspas, em razão da gravidade da situação e visando garantir a segurança da vítima, foram solicitadas medidas protetivas em seu favor. Fecha aspas, foi o que disse o delegado de Polícia Civil. O homem, após ser ouvido aqui, então, na delegacia, ele foi encaminhado para o sistema penitenciário. É importante também, Tony, quando a gente fala em situações de violência doméstica, e as situações de ameaças aqui no litoral do Paraná, é a gente divulgar também os números, onde a população pode relatar, pode denunciar, e é claro, principalmente a vítima também, Tony. Então, esse trabalho continua em todo o litoral do Paraná, e informações deste tipo de caso deve ser repassado pelos números, então, 197 da Polícia Civil, ou então, telefone 181, que é o Disque Denúncias, Tony. Eu fico imaginando uma mãe ter que ir à delegacia, registrar um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Para ela deve ser uma tristeza muito grande, mas ela não tem outra alternativa, né? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, mas pelo menos nesse momento, essa mulher de 45 anos está protegida, né, Michel? É, Tony, de acordo com o que essa própria mulher de 45 anos falou, este caso de violência doméstica, ameaças que ela estaria sofrendo aí por parte do seu filho, já seria algo recorrente, coisas que aconteceram já em outras oportunidades dentro da própria casa onde ela vive com o filho. Agora a gente fica pensando, né, Tony? Por que não denunciou antes? Por que não relatou à polícia antes? Só que a gente também, né, Tony, tem que entender o lado da vítima, tem que entender o lado aí de uma mãe. O quão difícil, né, Tony, é a própria mãe, né, a mãe denunciar o próprio filho aí por violência doméstica, por ameaças, enfim, Tony. Realmente é muito difícil porque ela já é vítima dessa situação, mais difícil ainda porque o agressor é o próprio filho. Agora a gente espera, de fato, que ele sofra as consequências deste crime que ele sofreu contra a própria mãe e que não volte mais a acontecer isso nessa família, Tony. É isso aí. Você falou e respondeu, perguntou e respondeu. Ela não fez isso antes porque é mãe. É mãe. Lamentável, né? Às vezes a mãe sofre ali. Às vezes a mãe, ela sofre com o marido e depois com o filho. Coisa, hein? Vamos dividindo tela aqui porque o Pierre Andrade também vai entrar. Michel, até daqui a pouquinho. Muito obrigado.